Bem-vindos, nerdinhos e todos fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, artista de Paintbrush, trazendo pra vocês qual seria o meu Warzone, beleza? Tive essa ideia, porque né, parece que a Activision vai tão na contramão do que deseja a comunidade, que eu resolvi fazer o meu vídeo de como é que eu definiria o Warzone se eu fosse o manda-chuva da parada. Pra começar, eu sei que a Activision tem uma série de restrições, contratos e estratégias de negócios que não envolvem sempre agradar a comunidade, mas essa seria a minha tomada de decisão, beleza? Então, se eu tivesse no controle, eu faria desse jeito, tá? As primeiras coisas que eu liberaria pra galera, vou colocar aqui em rosa, bem chamativa aqui, bem bonitinho, seria FOV, Lobby Privado e QA, vou explicar. FOV pro console, porque todo consolista joga todo dia e passa raiva porque acha que tá na desvantagem por não ter FOV. O FOV influencia no jogo? Influencia, influencia sim. É muito, não é tanto. Quem é bom, é bom com ou sem FOV. Mas é foda você jogar praticamente com o Zoom. Não é o Zoom, é o modo padrão do jogo. Mas se você ver uma tela de console, você sabe que parece que o negócio tá com o Zoom. Incomoda. E a maioria da comunidade e dos consumidores de COD são do console, então não dá pra entender como é que os caras maltratam eles, maltratam a comunidade, eles cansam a comunidade. Galera, o Call of Duty Warzone cansa a comunidade diariamente. É triste isso, mas a gente tem que falar. Lobby Privado e Observer. Aí eu vou até puxar um outro vídeo meu, tá? Tava mostrando rapidinho aqui na live o modo espectador de PUBG, né? Eu já fui cast aí de PUBG, já fui narrador, enfim, fiz algumas temporadas com eles. E, cara, é um dos melhores espectadores que eu já vi. Tem modo drone, aqui na esquerda ficam todos os times, com quantas pessoas estão vivos, os kills. Imagina se tem aqui, ó, time Ninext, Nano, GPG, Tony Boy, time do Fodovski, time do Savitz, time da Panterinha, time da Rayana. Entendeu? Aí você tem o modo drone, você tem o mapa com todos os times colocados. Isso aqui seria imediato, imediato. Porque, cara, torneio, né, e, cara, e esportes ajuda demais no engajamento e na empolgação com o jogo. Infelizmente, hoje a gente tem isso feito de uma maneira precária, né? Um lobby sem senha, difícil de organizar, campeonatos, tá tudo no beta. Que o A, pra quem não sabe, significa Quality Assurance ou Controle de Qualidade, que é basicamente a galera que testa e reporta os bugs do jogo. Isso aqui, cara, é... Tudo bem, a Activision tá enfrentando ali um processo difícil, tá, de revolta dos funcionários, de abaixo-assinado, de protestos, de greves, por conta das condutas aí que a gente já falou em vídeos de assédio sexual, acusações pesadas aí, envolvendo os funcionários dos seus estúdios e até o CEO. Então a galera do QA foi uma das primeiras a fazer greve. Então a gente sabe que os testadores estão de greve. Não é de surpreender que estejam, né, aparecendo tantos bugs assim. Mas sempre houveram, né? Sempre houveram, então a gente fica... Eu ponho uma interrogação aqui. Por quê? Porque a nítida sensação que a gente tem é que a equipe do Warzone, da Raven Software, testa o jogo em ambientes de produção. Eles soltam o patch live, soltam o patch do jogo valendo, e eles falam assim, ah, deixa o jogador aí jogar que eles vão descobrir os bugs e eles menos reportam. Ou seja, o time de QA da Activision somos nós, tá? Mas não era pra ser. E nós somos consumidores do jogo. A gente tá ali pra se divertir, não pra passar raiva com o jogo bugado. Mas isso aí já tem dois anos. Jogo bugadíssimo. Jogo mais bugado que eu já joguei na minha vida, beleza? Eu aumentaria o TTK um pouco, em cerca de 10%, 15%, tá bom? Eu acho que um TTK mais alto, ele facilita que você tenha tempo de reação e ele gera trocas mais interessantes, tá bom? 10%, 15% em todas as armas. Do Cold War também, mas eu vou falar de balanceamento, principalmente do Vanguard, pra simplificar, beleza? E aí, balanceamento. Acompanhem pra vocês verem se vocês pensam assim como eu, tá bom? Eu acho que as 12 estão ok, estão num bom lugar. Porque o mapa de caldeira é um mapa aberto, é um mapa difícil de você encurtar a distância. As SMGs não dão tanta velocidade de movimento, as armas leves não dão tanta velocidade de movimento quanto davam em Verdansk. As próprias 12 são 12 que têm um poder de parada legal, mas que são difíceis de utilizar. Se vocês já jogaram de 12 nesse jogo, vocês sabem. E aí, o único ponto pra gente realmente medir se vale a pena nerfar ou não e manter desse jeito ou não, seriam as akimbos ou os portes duplos, tá bom? Tanto nas 12 quanto nas pistolas. Isso aqui, pra mim, é muito complicado, sobretudo nas pistolas, porque aí você puxa a vantagem de alerta vermelho. Ou, pior ainda, Ghost na primeira caixa. O Ghost, imediatamente nerfado, tá? O Ghost, se a pessoa... Já perdeu um pouco de valor, porque agora ele cai no vante triplo, né? Mas se a pessoa ficasse ali 20, 30 segundos sem se mover, ela seria explotada no mapa. Exceto nas últimas safes. Porque a última safe, ela é pequenininha, muitas vezes você tem um lugarzinho assim pra se esconder. A sua única vantagem é o Ghost que você puxou na caixa. Se você explotasse no mapa, seria uma bosta. Explotar no mapa, não, mas explotar no vante, um vante no final da safe, eu acho que seria pesado. Então, o Ghost... Vamos supor aí que nas primeiras 5 safes, fase 5 já é uma fase mais final. Nas primeiras 4 safes, se o cara ficar, sei lá, 20, 30 segundos paradinho numa casa, eu acho que ele devia aparecer no vante. Eu acho que ele devia aparecer no vante. Enfim, alguma coisa nesse sentido, beleza? SMGs. Cara, você puxar uma SMG e ela ter a mesma velocidade de movimento de uma R e de uma LMG é frustrante, tá? Por que eu coloquei aqui alcance, cadência e acessório? Nós temos ali 6 SMGs, se eu não me engano. As SMGs estão todas embaralhadas, uma sobrepõe a outra, você não sabe qual é o nicho de cada uma, tá? O que eu faria seria criar nichos pra cada uma delas. Uma SMG que deleta muito de perto seria tipo a Pipiche, tá ligado? PPSH. Alta cadência de fogo, um recuo meio errático pra você justamente não ter alcance, não ter como acertar os alvos de longe, ela ia tremer um pouquinho. Assim como as MP5, né, faziam em Verdansky. Diferente do que a OTS9 fazia em Verdansky, que tinha um poder de parada muito forte e o recuo dela, ó, gostosinho. Porém tinha um pente mais fraco. Então a gente balanceia ali nas características. E aí a gente põe assim, tem uma SMG pra super curta distância, né, a Pipiche. Aí tem uma concorrente. Vamos dizer assim, você não gosta da PPSH por qualquer aspecto. Coloca uma outra, né? Qual seria a outra aí? A Thompson, a Thompson pra curta distância. Acho interessante. A gente balanceia a Thompson pra curta distância. Aí tem as Versáteis. As Versáteis que tem um pouquinho mais de alcance, que não fica ali no alcance dos 10 metros, que já tem 16, né, 15, 16 metros. Aí você põe a MP40 e a Type 100, por exemplo. Type 100 tem um alcance até legal, mas tem menos pente. A MP40 tem uma cadência um pouco inferior. Aí você põe duas SMGs pra longa distância. Ah, Ogro, SMG pra longa distância faz sentido? Faz, porque ela vira um sniper suporte. São SMGs com TTK um pouco maior, demoram mais a derrubar, mas são SMGs controláveis, SMGs interessantes em termos de movimentação. Pode ser a Owen, né? A Owen, quando você põe os acessórios corretos, ela fica bem controlável. Tá, a Sten não seria pra longa distância, né? Não seria pra longa distância. A Sten eu acho que seria mais... Talvez faria mais sentido a Sten aqui pra super curta distância. A Thompson mais intermediária. E aí a gente puxa a Type 100 pra longa, que o alcance da Type 100 hoje é 23 metros. Mas com certo recuo da Type 100. A Type 100 tem um carregador que já é pequeno em relação aos outros. O carregador máximo dela é de 48 projetos e não é o ideal. Tem um de 36 e tem outro de 30. Dá pra melhorar, né? E aí você cria nichos. Aí você fala assim, caramba, velho, eu jogo de Sniper e a minha secundária é uma Owen, que tem cadência baixa, porém tem o poder de parada XYZ. Eu não gosto da Owen. A Owen fica com aquele carregador que parece um pinto no meio da tela. Não quero a Owen, eu quero outra. Joga de Type 100. Fechou todas as SMGs interessantes com a sua funcionalidade. Entendeu? Umas mais versáteis, cada uma com sua característica. É isso que a gente precisa. Outra. Acessório. Por que eu coloquei acessório aqui? Hoje, no Vanguard, os acessórios das SMGs são muito estúpidos, velho. Eles não fazem o mínimo sentido. Quando no Modern Warfare e no Cold War, a gente tinha, por exemplo, um laser de 5 milivatts que você equipava e o laser de 5 milivatts, a única coisa que ele fazia era melhorar a sua eficiência de tiro livre. Hoje, se você melhora a sua eficiência de tiro livre, você zoa o seu recuo e a sua precisão, você tira a velocidade de movimento, você tira a velocidade de disparar após correr, você tira a velocidade de puxada de mira, que ok, seria uma troca. Mas as outras estatísticas todas são estatísticas que você quer em SMG. O que você quer em SMG? Velocidade de movimento, você quer tiro livre, você quer disparar após correr, o sprint to fire time, vou colocar, sei lá, velocidade de disparar após corrida, tá? Velocidade de disparar após correr. Você quer um carregador com bastante projétil, que não te deixe lerdo, você quer coronhas interessantes para você se movimentar enquanto dispara. No Vanguard, hoje, se você coloca acessórios, os canos de algumas SMGs simplesmente não fazem o menor sentido. Você coloca um cano que te dá tiro livre, que te dá velocidade de disparar após correr, te dá velocidade de movimento, você fala, tô bem. Aí você dispara com esse cano, faz assim, ó, você não consegue controlar. Cano que dá cadência, cano que dá dano. Galera, pelo amor de Deus, cano, cano não tem essa propriedade. O que tem essa propriedade é o calibre da sua munição. Não causar mais dano ou não. Cadência é outra coisa. Cadência, não divide... Enfim, coisas do Vanguard, é videogame, é mundo fantasioso. Só não faz sentido. Vou deixar aqui uma interrogação, mas eu mexeria nos acessórios para SMG para deixar as SMGs mais próximas do que eram as SMGs do MW e do Cold War também. Rifles de assalto. Os rifles de assalto do Vanguard não fazem o mínimo sentido, tá? Os recursos são todos chatos. E o alcance é bizarro. O alcance máximo é de 42 metros da Octomaton e mesmo assim, depois de nerfar um automaton, esse alcance também não faz sentido. Então, novamente, eu criaria nichos para os fuzis, tá bom? Como a carabina hoje, e até pouco tempo atrás, até o último patch dia 19, era uma arma super eficiente a curta distância. Só que ela era tão boa que era eficiência a curta, média e longa distância. Falta de balanceamento. Então a carabina poderia... As armas, os rifles, né? Os rifles de assalto ou fuzis, como você preferir aí em inglês, na tradução do inglês ou em português, você poderia usar como sniper suporte, uma carabina. Que tipo, você tem um sniper para longa e quando o cara chega ali a média distância, tudo bem. Eu vou puxar uma carabina, eu vou puxar um focus turngewehr, que é um rifle de curta. Hoje, a gente tem aí oito assault rifles. E nenhum faz sentido. E nenhum dá vontade de usar. Dá vontade de jogar todos no lixo. A STG é um fuzil equilibrado, fica ali no meio. Mas não se destaca, né? A STG seria um dos que eu colocaria no meio ali. Entre uma arma para média, uma arma para longa. Nenhum dos ARs é para longa distância. Eu até entendo por causa das propriedades do mapa, para não ter engages, embates a muito longa distância. Mas parece que a tira... Automaton é uma arma de longa que atira pipoca de uma maneira bizonha. Então, principalmente, recuo. A gente tem que pensar em termos de recuo. O rifle de assalto para mais curta distância, ele quica mais. Quicando mais, você não consegue acertar tanto a longa distância. Isso já balanceia e já dá um nicho para ele. Ponto. Tá bom? E quebra de dano, se precisar. Se precisar, para quê? Para você não derreter o cara de longe. Derreter de longe já é outro nicho. Se você quiser derreter de longe, você usa LMG. Ninguém! 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 Exceto assim, quando a LMG estava muito roubada e nem a Bruin, quando estava sendo utilizada, era muito roubada. Ela era boa. Ela era competitiva. A MG82 entrou no Cold War bem forte. Mas, cara, ninguém usa LMG, velho. LMG, ela é uma chatice. Ela é difícil de jogar. Ela tem um tempo de recarga chato. Ela tem uma velocidade de movimento baixa. Ela tem uma velocidade de manipulação muito baixa. Velocidade de disparar após correr. Velocidade de puxada de mira. É um saco. Ela tem que ter uma vantagem, que é ser controlável. Aqui, não sei se vocês perceberam, mas está na ordem aqui. Primeiro as armas mais curtas, depois a SMG, depois a gente vai das armas mais curtas para as armas mais longas. Então, é interessante para a LMG ela ter controle. E não precisar de você ficar apoiando a arma. Se você apoia a arma, beleza, mais controle. Geralmente tem cadências boas, tem poder de parada bom. Para não ficar extremamente roubado a super longa distância, já que você vai dar muito controle, muito recuo, talvez adicionar uma outra quebra de dano a 80 metros, entendeu? Para você ter condições de balancear, de arredar isso, de poder fazer esses mínimos ajustes que é até gostoso para a comunidade. Outra coisa, liberar os stats para todo mundo, tá? Isso aqui, do mesmo jeito que tem o número 2 lá no Vanguard, que você sabe quantos por cento de controle de recuo cada arma tem com cada acessório, liberar isso imediatamente para o Warzone. Imediatamente para o Warzone. Imediatamente para o Warzone. É extremamente chato, desagradável, broxante, é desanimador. Você colocar os acessórios que você acha que faz sentido na sua arma e você vê que ficou uma merda. Aí você volta com figura demais e ficou uma merda. Aí você vê que aquela arma mesmo é uma merda. Mas no multiplayer estava ok. Por que dentro do Warzone está tudo diferente? E a gente não tem como saber. Entendeu? Então, LMG, pesada e controlável, uma arma para longa distância. Ah, Ogro, se eu estiver mirado e o cara cair na frente da minha mira, eu estou de SMG, eu enfiar furo nele, vai ter um TTK competitivo a curta distância? É uma coisa boa de se considerar. A gente não gostaria de LMG ganhando troca contra SMG a curta distância. Mas se o cara estiver mirado, se o cara tirou ali meio segundo, 600ms, para puxar a mira e cravou e você entrou andando reto igual uma batata, sem jogar uma concursiva, acho viável. Entendeu? Acho viável. Essas armas aqui elas são tristes. Elas são armas bastante tristes, tá? Vou colocar até aqui um smile triste aqui, ó. Smile triste como se existisse, né? São armas tristes. DMR. DMR em Vanguard não existe. Nenhuma existe. Hoje completamente esquecidos, completamente no armário, tá? A M1 Garant, a G43 e a SVT se eu não me engano são as três, tá? DMR pra mim seria um rifle de sniper um pouco mais pra play agressiva que hoje a gente não tem no Vanguard. Não tem em Caldeira, tá? O sniper hoje ele tá super em xeque. Ele é uma arma pra você usar a super longa distância sem ser contestado. Então, é... DMR pra você ir pra cima e dar bala. Mas pelo amor de Deus, velho, não faz uma DMR com a cadência igual a FAD 14, tá? A FAD 14 foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Que é uma DMR que não tinha recuo e que tinha uma cadência de... O quanto você conseguisse clicar, ela atirava. Então, ou você coloca uma DMR com um recuo gostosinho, mas que tem uma cadência superior, uma cadência mais gostosa que um sniper. O sniper você atira... Você dá um tiro e espera ali um segundo e meio, né? A DMR você dá tiro de... Pá, 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 pá. Quatro, cinco tiros resolveu. Beleza. Deu um tiro na cabeça dando crítico. Ok. Ou então faz igual as DMRs do PUBG que são meta, né? É, SKS, por exemplo. Você dá um tiro, você pode até espamar o tiro, mas cada tiro o seu recuo vai na lua, velho. Então você tem que dar um tiro e voltar essa mira, entendeu? Tiro, volta essa mira. Você precisa mirar de novo e isso leva tempo. Então pode ser um dos dois mundos. Esse segundo mundo ele transforma a DMR também numa opção caso o cara caia na sua frente, tá no teto, caiu na sua frente de SMG. Você espama o botão, vai espalhar tiro pra todo lado, mas você tem uma condição de se defender também. E a Sniper tem duas... Como é que se pronuncia isso aqui? Possibilidade. Duas possibilidades. Isso aqui o chat me desafiou a colocar no vídeo escrito errado. Eu tenho certeza que já teve gente indo no comentário e falando assim Ah lá, se diz o especialista ali em esporte tá escrevendo português isso errado. Português é uma língua muito bonita quando bem dizido. E não me correge que eu falo do jeito que eu querer. Então o Sniper tem duas possibilidades. Ou você faz um Sniper agressivo como era no caso da Suisse que tinha super pouco recuo e flint quando você tomava bala sua mira quase não mexia. Ou você faz sim um Sniper pesado como era sei lá HDR AX50 com flint mas que mata direito que dá um dano que dá um tiro no peito e quebra colete e deixa o cara quase deitado. porque puta que pariu você dá uma Sniperada no cara se vocês conhecem de armamento os fuzis usados pelos Sniper eles tem armamento eles tem munição ali ponto 50 muitas vezes ponto 50 varam blindado como se fosse papel entendeu ponto 50 atravessa helicóptero atravessa jipe sai do outro lado ainda mata um cara ainda faz fila entendeu o negócio é bruto são os maiores calibres de munição aí você dá uma lenhada dessa num meliante e não passa nem o colete nem o colete não quebra nem o azul ah vai te tomar no seu cu né então é tem aquele rifle gorenco anti-tanque pesado é uma Sniper pesada você vai no cima do morro assim você puxa a mira pesada é uma mira pesada dá no meio do peito do cara colete branco então uma troca ou uma Sniper mais rápida mais ágil pra você ir pra cima pra você tentar um quickscope uma carzinha entendeu menos alcance pode ter quebra de dano assim como a nossa gloriosa SPR tem até hoje a SPR é uma Sniper com quebra de dano não faz sentido outra coisa que não faz sentido eu coloquei aqui que a LMG é uma arma pra distância né no Modern Warfare a Activision me lança uma LMG pra curta distância chamada FIM LMG pra curta distância chamada FIM LMG pra curta distância curta distância não faz o mínimo sentido é a mesma coisa se você pegar uma SMG uma submetralhadora e falar assim essa submetralhadora vai acertar 80 metros porque ela será a nova Sniper é uma SMG pra super longa distância não faz o mínimo sentido bom então é isso então a Sniper tem essas duas possibilidades ou você põe uma Sniper que realmente machuca mas que é pesada tem sprint se for contestado toma bala ou você põe uma Sniper mais leve que ok demora um pouco mais pra acertar e pra derrubar o seu alvo porém tem essa agilidade de não tomar tanto sprint de conseguir trocar se você puxa a mira você tá sob fogo mas você consegue ali acertar a cabeça e você fala puta merda que tiro porra legal né e sobre as 12 eu passei muito rápido nas 12 mas como eu tava falando de tiro na cabeça que é recompensador morrer pra 12 é frustrante mas se você chega pertinho do cara e dá aquela dosada e derruba de uma vez sobretudo na 12 punheteira ou na 12 que só tem duas balas que é aquela coisa que você dá um tiro e depois você tem uma recarga antes de dar o próximo dessa forma nas plays de time o dozeiro ele não leva tanta vantagem assim entendeu ele dá um tiro derruba um tudo bem super curta distância você tá com a arma nichada é um risco que você tá correndo no seu loadout esse risco tem que ser recompensado então essas duas 12 eu acho ok matar de pertinho ali 8 metros 6 metros de uma vez e aí puxa uma secundária e tenta lutar com os outros mas aí você tá né deixando o armamento de lado então é são essas formas de pensar aí que eu tenho sobre o jogo deixa aí nos comentários se vocês gostaram do Warzone do Ogrão e das decisões de projeto e de desenvolvimento que eu tomaria deixa o seu like compartilha se inscreva no canal lives todos os dias em twitch.tv barra joga como um ogro um beijo do ogro nosso conteúdo diferente e aí Legenda por Sônia Ruberti